e aí 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 o passado é agora bom galerinha estamos eu aqui de novo e dessa vez eu vou mostrar para vocês mais um vídeo exclusivo da série hackers do colecionador e o que irei mostrar hoje o marrom do mortal combate treinamento bom só lembrando para a galera que quiser adquirir um cartão do everdrive do colecionador vou deixar meu número na descrição aí tem contato comigo se identifica e bora lá quem quiser conhecer o cartão everdrive perfeito com tudo separado então sem mais delongas pasta número 6 hacks de mortal combate vão para frente para frente é vamos lá cadê aqui ó hacks de mortal combate treino matheus castelar um abraço para o matheus castelar detalhe depois que o matheus fez essa rom ele mesmo dele é corrom então eu tenho a rom matheus depois que eu te envio e não qualquer ideia dessa hack de treinamento já viu que os caras na internet os caras jogam pelo emulador e os caras fica bom porque pelo emulador não é na raça não é no controle originalzinho no console né não é essa experiência colecionador e essa rom aí como é que eu faço eu vou deixar essa rom na descrição quem quiser adquirir um cartão com toda a biblioteca com toda a existência do mega drive separado né recomendo você fazer o que colocar de dois players né sempre que você só vai jogar de um né então eu vou jogar de escorpião vou escolher dois escorpião né e vou colocar aqui o player 2 2 sub zeros né então vai selecionar a rom e o matheus castelar ele fez esse vamos fazer o código só para dizer que eu fiz o código então vamos lá é qual que é a ideia dessa rom essa rom o tempo é infinito e detalhe o sangue não acaba então você pode ficar treinando aqui o dia inteiro sabe aquele boneco você não sabe jogar na versão original o sangue acaba você pode estender o tempo ao tempo acaba aqui não aqui o o sangue infinito então você você vai eita fusão eu aprendi essa nessa rom então com essa rom você consegue ficar bom consegue jogar como é consegue dar cor é livre no pessoalzinho aí dos seus amigos aí e é mais um motivo a mais para você você jogar mega drive você interagir com a galera e detalhe o player 2 também ó o cara vai bater eu nem sei jogar do sub zero opa x x c c z x x c z x x c c z x x c c z um 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 alguma coisa tem que terminar aqui ó bom enfim tá aqui a bom a do sub zero eu ainda vou ter que treinar mas deixa eu ver é essa daqui não é mas a do score já tá mais da hora lembrando que eu bati o tempo tá parado e o sangue tá infinito ó quase hein ó bom então é isso galera não tem muito que mostrar tá é a rom funciona perfeitamente tanto no everdrive x 7 como no everdrive piratinha é só você baixar o link tá na descrição né então é isso só se divertir com a galera aí e ficar igual uma vagabunda aí treinando só mortal depois você pode tirar auto x 1 né quem tem everdrive x 7 eu recomendo dar um save state lá na seleção de personagens por quê porque aqui não tem como voltar né então pra você voltar e escolher outro personagem você vai ter que resetar o videogame e por aí né vai né mas já é um grande avanço só de você jogar o próprio mega treinar o próprio mega vingou um vagabundo pelo server drive depois chamar algum amigo que aquele amigo seu que é bom não chega e vem ver meu nível aqui agora então é isso galerinha espero que vocês tenham gostado esse aqui é mais um vídeo exclusivo da série hackers do colecionador meu endereço tá aqui embaixo e ficamos por aí mega drive o passado é agora eu da eu da eu da eu da eu da